Oi gente, hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo diferente, eu tenho recebido vários pedidos de meninas pra gravar um vídeo demaquilando, sabe? Tirando toda essa maquiagem. Eu faço vários vídeos tutoriais ensinando pra vocês como aplicar a base, como aplicar a sombra, como fazer isso, como fazer aquilo e raramente a gente mostra como que a gente desmonta tudo isso. Então hoje eu vim mostrar pra vocês como eu tiro a maquiagem do meu rosto e os principais cuidados que eu faço antes de dormir. Então eu vou começar demaquilando os olhos com demaquilante bifásico, eu vou usar esse aqui da Make B e vou usar um algodãozinho, eu tenho esses aqui que eu comprei faz um tempo, mas pode ser qualquer algodão ou até papel higiênico se você não tiver algodãozinho em casa, esse aqui é bem grandão. Eu vou colocar um pouquinho do demaquilante no algodão e vou passar no olho. Como eu tô com máscara de cílios, eu vou deixar um pouquinho o algodão assim, olha, pra ir dissolvendo a máscara de cílios e depois eu vou esfregando devagarinho. Depois que eu já tirei o mais grosso, assim, dos olhos, você pode pegar um cotonetezinho ou simplesmente dobrar o seu algodãozinho, assim, olha, com a parte suja pra dentro, deixando uma parte fininha e passar aqui, olha, bem embaixo dos cílios inferiores pra tirar toda a máscara, todo o lápis que vai escorrendo. Agora que eu tirei praticamente toda a maquiagem dos olhos, eu vou continuar com aquele algodãozinho do lado mais limpo e vou tirar a maquiagem da minha pele, só fazendo movimentos circulares e sem pegar mais demaquilante. E agora eu vou lavar o rosto, eu vou usar esse sabonete pra pele sensível da Clean & Clear e vou usar também o meu Clarisonic. Se você não tiver esse sabonete, você pode usar até aquele champuzinho Johnson, sabe, amarelinho, chegue de lágrimas e pra substituir o Clarisonic, você pode usar aquela escovinha de pentear cabelo de neném, que tem umas cerdas bem macias e suaves. Minha pele já tá bem limpinha, sem nenhum resíduo de maquiagem e agora eu vou aplicar alguns creminhos. Vou usar esse creminho aqui da Clean & Clear em todo o rosto. Um pumpzinho só é super suficiente, ó, é bem pouquinho. E eu vou aplicar aqui no rosto todo. Na área dos olhos eu também vou aplicar esse aqui da Clean & Clear, que é o All About Eyes. E por último eu vou cuidar dos lábios. Eu vou aplicar esse Vaseline Lip Therapy. E são esses os meus cuidados noturnos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouco diferente. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, clique em inscrever-se aqui no cantinho. Assim você recebe os meus vídeos direto no seu YouTube. Um beijão e até o próximo! E aí E aí E aí Obrigado.